Ai, eu comprei essa casa com um dinheirinho Eu vou comprar todas as pães Eu já procuro essa pães aqui Eita, a pãe não deixe essa pães Ele é Duvure Certo, é que eu vou fazer outra pães Eu vou gravar todas as pães E eu vou gravar todas as pães Os pães já quei E eu vou gravar todas as pães Eu vou gravar todas as pães Certo, é que amarela A CIDADE NO BRASIL 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 Bebou morrer assim Que gostoso Dona, meia Cadê o troco? O troco desce isso O troco O troco é isso na mãe você me engoleceu meu arul meu... oi deixa eu até a próxima ainda eu tenho um pouco 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 o 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